Olá, começa agora o Radar, esse podcast aqui de Automotive Business, em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, e hoje estou muito bem acompanhada aqui da nossa equipe maravilhosa da redação, Bruno de Oliveira, nosso repórter sempre aqui, né Bruno? Tudo bom, Giovana? Como vai? Te mando um abraço e quem está nos ouvindo e assistindo nesse momento. Muito bom! Também nosso carioca, Fernando Miragaia, editor de soluções de conteúdo. Mira, como está? Tudo bem, Gi? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada a todos os ouvintes e é um prazer aqui estar com vocês de novo. Muito bom! E estreando aqui no Radar, Vitor Matsubara, nosso repórter multiplataforma. Vitinho, tudo certo? Tudo bem, Gi? Obrigado, foi a primeira vez que eu estou aqui. Muito bom! Hoje o tema é o futuro da Volkswagen no Brasil. Nós vamos analisar aqui os últimos movimentos da montadora e o que deve ter aí nos próximos anos para a empresa, enfim. Então vamos rodar a vinheta e a gente conversa já já. Bom, acho que para entender o momento da Volkswagen no Brasil, nada mais justo do que a gente começar da gestão, né? A empresa passou por um momento de cinco anos sob a gestão de Pablo Dissi, que era a liderança para a América do Sul. Também aqui no Brasil, o Ciro Poço Bom, que é chefe de operações. E teve esse momento de, talvez, abertura mais para o mercado, mais diálogo. O Pablo Dissi tinha essa postura muito de porta-voz da indústria automotiva e tudo mais. E ele foi, assumiu agora a operação da América do Norte. E temos o anúncio de que o Alexander Zeitz vai assumir a empresa aqui na região. Bruno, o que você tem sentido desse anúncio? O que você acha que vem por aí nessa nova gestão da Volkswagen? Bom, acho que antes de a gente falar sobre o novo CEO, o Alexander, seria interessante de fazer um balanço do que foi a gestão do Pablo Dissi, até para contextualizar a chegada do Alexander agora, né? É bom lembrar que a Volkswagen estava vindo de um momento conturbado, né? Globalmente, que era a questão do Dusselgate, um caso que ficou mundialmente conhecido. E, de alguma forma, eu senti naquele momento que a empresa deveria ter alguém que fosse uma cara mais amigável, digamos assim, da montadora na região. Até para ela começar a implantar na região o planejamento que, enfim, aconteceu também, foi executado também em outros países, de dar uma nova cara para tentar, enfim, reformular toda a imagem que tinha depois de um escândalo como aconteceu, né? E essa pessoa aqui na região foi o Pablo Dissi, um executivo que, ao longo dos anos que ficou aqui à frente da operação, ele participou muito de vários eventos, foi um executivo que falou muito com a imprensa, tinha um jeito diferente dos executivos que vieram antes dele, né? Que eram um pouco mais, digamos, sisudos, né? Por que não? Assim, alemães, etc. Tinha uma empatia, né? Ele transmitia uma empatia maior, assim. E ele era, digamos, se eu usar até um termo popular, ele era um showman, né? Ele deu essa cara um pouco mais ágil e jovem para a gestão da Volkswagen, e eu até entendo que precisava naquele momento, enfim, para pelas razões que eu já falei. Passado esse tempo, né? Ele foi responsável por trazer a plataforma MQB para a região, de vir com aquela estratégia de nova Volkswagen, que veio na sequência daquela das autos, né? Ou carro, né? Durante muito tempo, né? É super prepotente, no fundo, né? Um slogan, assim, difícil. Sim. E ele, enfim, ele foi a cara e a voz desse movimento aí de nova Volkswagen, né? Reformulou toda a oferta da montadora aqui na região, e imprimiu também uma pegada de levar a imagem da companhia para ações mais ligadas ao próprio etanol e outras tecnologias mais verdes, enfim. Então, ele popularizou, né? Foi o executivo pop da Volkswagen nesse momento que precisava de uma transição. Agora chega um executivo à la Volkswagen, né? A Volkswagen clássica, como a gente conhece. O Alexander, ele já passou aqui pela operação no Brasil, ele tem uma formação aí e se criou numa carreira ligada à parte de financeira, à parte administrativa, né? Talvez isso marque uma nova fase da montadora, que é o que a gente vai poder explorar aqui de alguma forma, que talvez seja um momento de transição, mas uma transição para o que a Volkswagen imagina para o seu futuro em termos de manufatura, né? A Volkswagen, dentre outras coisas, ela tem aqui no Brasil um parque produtivo muito maior em termos de estrutura e, eventualmente, para o tamanho que o mercado brasileiro tem hoje, né? E a gente vai continuar falando sobre isso. Eu acho que, a princípio, chega um executivo clássico da Volkswagen para cuidar das finanças e isso pode dizer muita coisa. Sim, é aquela coisa do ciclo das empresas no Brasil, né? Às vezes, um ciclo talvez um pouco mais expansivo, mais gastão, assim, em termos populares, né? E outro mais de enxugar, de buscar otimização, né? Pelo menos a indústria automotiva tradicional que a gente conhece é assim. Talvez novos tempos aí mudem essa lógica. É, eu queria também destacar aqui que eu particularmente esperava que fosse uma mulher. a CEO dessa nova gestão da Volkswagen, né? Eu conversei com algumas pessoas, enfim, nada oficial, mas a expectativa do mercado, e não só a minha, né? Mas como também das pessoas com as quais eu conversei, de que fosse uma mulher e de que estava se procurando uma mulher, enfim, para assumir essa posição, o que, infelizmente, não aconteceu. Vamos ver se na próxima, né? Seguindo a dependência global de outras montadoras, isso não acontece aqui também. Exato, né? Está mais do que na hora de a gente ter uma CEO cuidando da operação brasileira. A gente tem agora no grupo BMW, vale citar, né? Mas é um movimento ainda muito lento. E o Zaitz, só para complementar, ele foi, ele trabalhou no Brasil, fala português. Entre 2008 e 2013, ele foi vice-presidente de compras da Volkswagen na região. E vale dizer que, naquela época, ele fez muita pressão sobre fornecedores, tinha uma busca muito grande por qualidade. Ele afirmava, sim, que os fornecedores brasileiros, ou pelo menos instalados na região, não conseguiam atingir a qualidade que a Volkswagen buscava. No fim da gestão dele, acho que ele conseguiu alguns resultados, mas ele já é bastante conhecido do ecossistema automotivo na região. Bom, se ele tem esse retrospecto, talvez o momento seja propício para esse tipo de iniciativa também. Será que ele chega para cortar custos também? Sim, e a gente vem de uma fase, é curioso, né? De busca por mais localização de componentes na indústria, né? Com essa questão da logística toda, da pandemia e tudo mais. Crise de semicondutores. E até mesmo durante a pandemia, o Pablo de Si chegou a falar em muitas entrevistas. Estamos abertos a novos fornecedores, nos procurem. E aí, de repente, assim, ele vem organizar um pouco. Não nos procurem. Vale falar também, né, de que nós encontramos com o Alexander Zeit num evento aqui na capital paulista, né? Tivemos ali um breve contato, nos apresentamos e, enfim, né? Espero que seja o primeiro de vários. Exato, o evento foi a Oktoberfest, gente. Ah, podia ter falado, então tá bom. Um evento tipicamente alemão. Tipicamente alemão, sim. Mais festivo. Tudo em casa, né? Tudo em casa. Mir, eu acho que o nosso próximo passo aqui é falar um pouco de portfólio, né? Sim, sim. Não, e é interessante quando vocês falam que está vindo um executivo de finanças que pensa mais racionalmente, custo principalmente, porque a gente vê esse movimento das montadoras de buscar produtos com maior valor agregado. E a gente tem um movimento agora muito interessante da Volkswagen e também que eu acho curioso e meio arriscado, né? Aí um ponto de vista que eu queria até debater com vocês, porque a gente está vendo a Volkswagen reformular a sua linha de compactos, a base do mercado, o carro de maior sucesso comercial do país, que está indo embora. A gente está falando de um carro de 8 milhões e meio de unidades produzidas em 40 anos, né? 42 anos. E que está indo embora. E a Volkswagen, mais ou menos, está abrindo mão de um volume. Ok, a gente vai combinar que o Gol, que é o carro que a gente está falando, não é um carro que vai dar esse valor agregado que a indústria está buscando agora, né? Definitivamente, não é. Porém, é um carro que tem uma escala de produção em Taubaté. Tem fãs. Tem fãs, exatamente. E que a gente não sabe se o seu sucessor, que é o Polo Track, que vai ser lançado em fevereiro e puxado pelo resto da linha Polo, que foi reformulada recentemente, vai segurar essa barra. Não nem por preço, mas porque eu acho que tem até uma percepção do mercado, depois eu queria que o Vitinho também comentasse isso, de que o Polo é um carro mais caro, apesar de ser um carro que custa apenas 4 mil reais a mais que o Gol, se for pegar no preço de tabela, é isso. É um carro mais caro, mais caro de manter, não é um Gol, não tem a robustez do Gol, então tem essa visão do consumidor que o Gol seria o carro robusto, o carro que dura, o carro que você tem para a vida toda. E tem essa ligação afetiva com o brasileiro. A gente está, como eu falei, com mais de 8 milhões de unidades, é um negócio absurdo. E aí a gente ainda tem um hiato de um ano, que a Volkswagen vai ter, preparando essa nova linha de SUVs compactos, que seria para ficar ali no nicho de mercado, na base do mercado, vai ficar ali, ainda vai ter um ano para esse carro ser lançado. O Polo aguenta isso? É a minha grande questão. Porque a gente já viu no passado, não tão distante, que a Volkswagen cometeu alguns erros justamente de posicionamento. O Up é um exemplo. Eu estava até comentando com a Gia antes do programa entrar no ar. O Voyage, o Voyage em 94 com a segunda geração do Gol, Bolinha, o Voyage não teve o Voyage, apesar do carro, o protótipo ter ficado pronto, o Veiga mostrou isso, que era até muito legal o Voyage, o Voyage com a linha era muito legal. A Volkswagen não, vamos investir no Polo Classic argentino. E deixou durante 12 anos quase, um mercado de bandeja para a GM, que tinha 3 sedãs compactos, não sei se você lembra disso, a GM sempre teve 3 sedãs compactos ali. Corsa Sedan, né? Corsa Sedan, a Classic e o Prisma, depois o Cobalt. Mas sempre teve muitos representantes no segmento de sedãs compactos. E deixou esse mercado. E aí a gente teve o posicionamento do Up, que também se mostrou um equívoco. Independentemente dos acertos da Volkswagen, que são muitos, a gente tem esses erros de posicionamento de produto, que me preocupa agora vendo esse movimento. Gol indo embora, Polo assumindo uma função que eu não sei se ele vai ter tanta capacidade. E volto aí, eu volto, eu queria debater com vocês. Ah, é um produto de baixo valor agregado? É, mas é um produto que representa escala de produção, representa participação de mercado. E essa balança aí, essa conta aí que não está muito fechando na minha análise, assim, prévia. Eu acho que a Volkswagen, ela enxerga, bom, acho que ela, digamos assim, ela tirou do mercado o Gol simplesmente porque ele não é uma plataforma MQB. Então, se você tem todo o seu portfólio construindo a sua mesma plataforma, isso é uma redução de custo muito grande. Então, eu acho que o Polo, ele vai exercer essa função porque ela precisa de um compacto na sua oferta. E o compacto, ele por quê? Porque ele é o modelo mais próximo disso dentro do contexto da MQB. Então, eu acho que a gente tem que lembrar também que fazia muito tempo já que a Volkswagen estava querendo matar o Gol. Sim, sim. É aquela plataforma PQ24 do Fox. Desde 2003. Exatamente. Desde 2003. Nós aprendemos dessa retrospectiva, gente. É, o Fox é de 2003 e esse Gol é de 2008, essa última geração que começou a usar essa plataforma, que vem a ser uma plataforma simplificada daquele primeiro Polo brasileiro. 2002. 2002. 2002. Isso aí. Eu concordo, mas o Polo, se você pegar o retrospecto de vendas do Polo, apesar de ser um carro ótimo, não estou discutindo a qualidade do carro não, mas é um carro ótimo. Mas será que o Polo vai assumir isso? O que você acha, Vitinho? Ele sempre teve um posicionamento fora do mercado. A primeira geração era o compacto premium, numa época que as pessoas não pagavam para ter um compacto premium. Me veio muito antes dessa tendência que acho que começou em 2010, alguma coisa assim. Ele e o C3, os dois carros que ficaram meio deslocados. E hoje também, agora com essa geração, com essa atualização mais recente, ele ficou meio deslocado também. Ficou um pouco mais para baixo, mas aí tem as versões mais de cima e também está um posicionamento meio esquisito. E você acha que tem essa percepção do mercado? Eu conversando, principalmente com o taxista, o taxista fala muito disso. É grande fonte para a gente. Oráculos do trânsito e do mercado. Abre aspas, Santana nunca devia ter sido descontinuado. Fecha aspas. Mas tem essa percepção de que ele é um carro mais caro? Porque a percepção que eu vejo das pessoas é essa. Ah, eu não compro o Polo, porque é pouca coisa mais cara que um Golf. Ah, porque ele é mais caro de manter. Eu acho que nas versões de entrada tem. Mas acho que nas versões mais caras, não. Acho que existe uma percepção de que ele realmente é um carro com valor agregado maior, mas porque não existe mais Golf, né? Porque ele tem uma amplitude, assim, no portfólio. É o que tem, né? Então, as versões mais caras, acho que cumprem bem esse papel. Mas nas versões de entrada, as pessoas falam que é tipo um Gol mais caro. Um ponto que eu queria trazer, gente, é que, assim, todas as montadoras, o Gol era o único modelo da Volkswagen que atendia um pouco mais frotistas. Essa é uma conexão que a Volkswagen não faz muito bem, não sei se por falta de interesse ou porque, de fato, não é um mercado que ela olha com cuidado, né? E 50% das vendas desse ano, por exemplo, já são feitas a pessoas jurídicas. Aí, cabe um parênteses, assim, um pouco questionável. Tem pessoas jurídicas que são apenas indivíduos com uma meia aberta, mas, em geral, tem muitas vendas a pequenos frotistas, grandes frotistas e tudo mais. No caso do Gol, ele tinha essa entrada. E aí gostaria de ouvir do Vitinho também, de vocês, um pouco do portfólio. Será que a Volkswagen simplesmente também faz parte desse movimento de trocar volume por lucro, né? De buscar valor agregado e o Gol, de fato, não entregava isso? O que você acha, Vitinho? Eu acho que pode ser, assim. Eu acho um pouco contrassenso você não buscar volume sendo uma marca que se chama Volkswagen, né? Uma marca famosa para o Fusca e cujo nome traduzido é carro do povo, né? Mas eu acho que quando a Vux tentou fazer volume, conseguiu muito bem com o Gol, né? Foi aqueles dois meses que chegou 10, 11 mil carros, passou a estrada, então... Dois meses desse ano, né? É, desse ano de 2022. Então, se ela quisesse mesmo apostar nisso, acho que conseguiria sem grandes esforços. Mas, né, aparentemente não quer. É, lembrando que nesse ano, né, o Gol deu esse pulo de vendas muito por questões de encomendas, inclusive de vendas diretas que estavam por falta de semicondutor. Então, ela estava priorizando T-Cross, ela estava priorizando Nivos e o Gol... Só que ela precisava entregar a Gol, tinha encomenda do ano passado. Então, o Gol começou a vender muito por causa disso, né? Esse ano são 53 mil unidades de janeiro a setembro. Terceiro carro de passeio mais vendido do país. E aí eu vou... É aquela questão que eu te falei, né? Vai abrir mão desse mercado? Eu duvido muito que o Polo vá absorver esse volume de uma hora para outra, mesmo com o Polo Track, que deve ter um preço aí na casa dos... Mas você disse para a pessoa jurídica? Para a venda direta? Mesmo para a venda direta, você acha? Eu acho. Eu acho uma aposta arriscada. Eu não sou o rei da razão, tá? Eu só estou achando o movimento muito arriscado nesse momento. Eu acho que a montadora, ela precisa ter pelo menos um modelo nos segmentos que vendem mais, né? Sedã é um segmento que já tem um tempo que já está em queda em termos de vendas, né? E hatch é o contrário. Hatch vende muito. Então, o hatch da Volkswagen hoje é o Polo. O compacto da Volkswagen hoje é o Polo. E quando a gente fala em venda direta, venda para a locadora, eu acho que o que define volume para os modelos não é o design, não é o que ele traz, é preço. Então, se a Volkswagen conseguir oferecer o Polo para uma localiza ou uma movida por um preço que seja competitivo, se for mais barato que, sei lá, vocês lembram outro compacto que vem muito em locadora? Mobi, fluid, Onix. É, Onix, enfim, se ela conseguir no volume fazer um preço mais baixo, leva. O Onix é um absurdo de venda direta. A GM também trabalha isso muito agressivamente. Sim. Inclusive, o Onix vende muito para a locadora, tem quase 60% das vendas para venda direta. E é um fenômeno nesse sentido, porque a GM trabalha isso muito bem. Mas também, aí a gente vai para outra ponta, né? A Volkswagen acertou muito, ela demorou muito a chegar com os SUVs compactos. Ela chegou em 2018 com o T-Cross. O Vitinho pode me alertar se eu estiver errando o ano, tá? Mas ela chegou em 2018 com o T-Cross e em 2020 com o Nivus. No meio da pandemia. No meio da pandemia. E o T-Cross hoje é o SUV compacto mais vendido do país. Tem aqui 48 mil unidades na frente da... Passou o Tracker, passou... Fica à frente do Tracker, passou o Renegade, que era o queridinho do mercado. Passou o Kicks, Krell. Único carro da Volks no top 10 fora o gol. É, único carro da Volks no top 10 fora o gol. E único carro da Volks que deve dar lucro mais interessante. Não, com certeza. Se a gente for pegar toda a gama Volkswagen, Tá muito claro que isso não sou eu falando, né? Isso é o... O Pablo, né? Porque ele era CEO, ele falava já que a Volks está focada na lucratividade, obviamente, na rentabilidade. E os modelos que proporcionam isso é Nivus, né? T-Cross. E somando ali vendas de Virtus e Polo. Mas, assim, os dois não chegam nem perto em termos de rentabilidade do que os SUVs proporcionam, sem falar os importados também, né? Que chegam aqui, né? Mas é curioso, desculpa, Miriam. Não, não, claro. Tem essa questão de que a Volkswagen chega um pouco atrasada, né? Então, essa questão da suavização do portfólio, né? De trazer utilitários esportivos. Ótimos resultados com Nivus e T-Cross, mas chegou um pouco depois de toda a onda que as outras empresas fizeram de lançar SUVs. E agora com picapes, né? Vitinho, conta, como estamos? O Nivus, inclusive, foi a exceção, né? Porque, apesar de ter demorado para entrar em SUV, ele foi o primeiro SUV-Pupê nacional. Ah, verdade. Então, né? O Fastback chegou agora. Foi até um ponto fora da curva, né? E picapes... Tem a Maroc, que está desde sempre, né? Desde 2009, acho que se não me engano. Já faz parte do cenário, né? É, e vai ficar mais um tempo, porque a Volkswagen na Argentina, que é onde a Maroc é produzida, eles garantiram sobrevida por, acho que, 10 anos, né? 8 ou 10 anos, então vai ter muito mais tempo de... Para o modelo atual que está sendo vendido, né? É, porque a geração nova lá que está na Europa não vai vir, então... Teve aquele embrólio com a Ford também, né? É, que eu vou compartilhar com a nova Ranger, né? A plataforma. E eu acho uma coisa curiosa nessa parte comercial leve, né? Que a Volkswagen tinha um outro best-seller da Kombi, e independentemente de falar do projeto da Kombi ou não, mas a Volkswagen não criou um mercado para van e furgão aqui, onde as montadoras como o Renault, a Fiat, tem muita rentabilidade, Peugeot e Citroën, vendem muito furgões e vans comerciais, e a Volkswagen deixou esse mercado assim. Claro que a Kombi não caberia hoje, obviamente. Naquela configuração, né? Exatamente. Mas eles tinham várias opções. Mas eles tinham várias opções e eles nunca trabalharam esse mercado. E aí tem uma Amarok aí que vai, vende pouco, vai caducar, caducar que eu digo, porque vai ficar essa mesma geração sendo esticada. Tem a Saveiro, que eles vão dar uma rede modelada para ter uma sobrevida até a chegada de uma segunda geração. E tem a Tarok engavetada. Quer dizer, eles estão meio, eu sinto uma inércia da Volkswagen nessa parte comercial leve, que é justamente a lucratividade que a gente está falando aqui. Exato. E na parte das picapes tem a Tarok, né? Que é um projeto que parece que foi encantado e não sai do lugar. Foi tão festejado no salão de 2018 e parece que foi botar no olho grande. Botar. Na bicha, né? E em um momento em que o mercado brasileiro, a gente tem, pela primeira vez, o veículo que lidera as vendas é uma picape, né? A Fiat Strada. E eles não têm nenhum modelo nem para competir com a Toro, para fazer frente a essa demanda do consumidor. Aparente demanda. E tem Montana chegando também. Ah, claro. Então, vai abrir um nicho para a concorrência e não tem nenhuma da Volkswagen, né? É isso que eu acho curioso, Vitinho. Porque a GM caiu na real. Jogou a toalha no segmento de compacto. Não, não adianta brigar com a Estrada. Vamos brigar com a Toro. Então, o segmento que está... Talvez a Volkswagen tenha pensado a mesma coisa com os comerciais, né? A gente tem que lembrar que o segmento comercial, outras questões influenciam na venda e na compra, né? Como tem outras marcas, como a própria Renault, que você falou, que é muito forte, né? Que já está há muito tempo já nisso. Talvez a empresa tenha avaliado. Ah, até eu conseguir fazer com que a Volkswagen seja top of mind, né? É, top of mind. Entre os transportadores de carga ou de passageiros, né? Leva um tempo. Então, talvez, né? Embora tenha produto até fora, né? Talvez não seja um negócio para eles no curto prazo. Que foi o que a gente viu no salão de Renault. Exatamente, né? Foi o que a gente viu lá. Bastante. A Renault, lembra, Vitinho? A Renault fez vários lançamentos agora, ainda mais em onda elétrica, tudo, né? Muito bom. E, gente, precisamos ir direcionando essa conversa para falar um pouco das operações da Volkswagen no Brasil, né? Um dado super relevante que a gente precisa trazer é que a empresa está passando por um ciclo de investimento local de 7 bilhões de reais, né? Até 2026. No ano passado, quando eles anunciaram esse investimento, eles anunciaram também que eles tinham retomado a lucratividade no Brasil. Mas vale dizer que teve um tombo de lá para cá. Porque, do ano passado para cá, a situação de produção da Volkswagen no Brasil se deteriorou bastante, né? Pela questão da falta de semicondutores. Então, no ano passado, eles vinham em um momento muito bom com o lançamento do Nivos e tudo mais. E, esse ano, eles estão com uma dificuldade muito maior de manter a cadeia de valor funcionando e o fornecimento de semicondutores. Então, até a participação de mercado deles caiu. Esse ano, eles estão respondendo por 13% das vendas no mercado brasileiro, somando a, muito bem citada aí, venda, o grande volume de vendas do Gol para frutistas e tudo mais, que está saindo de linha. E agora, e aí fica a Volkswagen em terceiro lugar em vendas, atrás da Fiat, da GM. E, olhando para frente, tem também a situação das fábricas, né? A Volkswagen tem uma fábrica em São Bernardo do Campo, na Anchieta, conhecidíssima, super tradicional. Tem a fábrica de Taubaté e também a produção em São José dos Pinhais, no Paraná. Como isso deve ficar, Bruno? Pois é, eu acho que é exatamente essa a pergunta que eles estão se fazendo nesse momento, né? Porque, se você tem um parque industrial desenhado para uma oferta que já não existe mais, então, talvez, o grande passo agora a ser dado é enxugar isso de alguma forma ou otimizar, pelo menos, geograficamente a sua produção, né? O que não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que envolve questões trabalhistas, sindicato, etc. Mas eu acho que essa é a grande questão do momento. Quando a montadora aparece publicamente e fala, olha, a gente vai tentar fazer com que toda a nossa oferta seja construída na mesma base, que, no caso, a MQB, como acontece no mundo inteiro, enfim, a Toyota com a TNGA, etc., significa que você pode construir, eventualmente, o mesmo carro em qualquer fábrica. Só que é muita fábrica, na minha opinião, para os modelos que existem hoje no mercado. Eventualmente, daria para concentrar essa produção, já que é a mesma base, e isso, de alguma forma, padroniza a linha de produção independente do tamanho, da proporção do veículo. Então, acho que, talvez, hoje não faça tanto sentido, por exemplo, fazer apenas o T-Cross no Paraná. A não ser que tenha uma questão fiscal envolvida muito importante, a gente sabe que tem, e isso conta muito. Não me faz sentido não estar sendo produzido aqui em São Paulo, por exemplo, e a espaço. Eventualmente, com a saída do Gol e do Voyage de Linha, será que teria mais espaço em Taubaté para se produzir, além do Polo Trek, o T-Cross, por exemplo? Enfim, acho que essa é a grande pergunta, e acho que é o que eles estão pensando no momento. Assim, é complexo, mas a gente precisa cortar custo, a gente precisa otimizar a nossa produção, e, eventualmente, talvez seja por causa disso que o Alexander Zeitz chegou. Muito bom. É, lembrando só que tem essa linha de o Gol e Voyage saem, mas vai entrar essa linha de SUVs de entrada. Vai ficar abaixo do nível. Não, sim, mas o que eu quero dizer... Que a previsão é em Taubaté, né? Sim, mas o que eu quero dizer é em termos de linha de produção. Então, se toda oferta for MQB, em Taubaté, por exemplo, você pode produzir vários modelos na mesma base. Com o Gol e o Voyage lá, não dá para fazer isso, porque é um outro ferramental, a logística é diferente, etc. Então, acho que agora, com a abertura desse espaço, a montadora, bom, a gente já conseguiu um primeiro passo que foi fazer com que a nossa oferta seja de 100% veículos MQB. Qual que seria o segundo passo? Talvez rearranjar a linha de produção, né? Sim. Ou, na verdade, as fábricas. E tem, sem contar também, que tem a fábrica de São Carlos, onde são feitas as ações, os motores, né? Bruno, essa questão da produção, né? Você vinha falando, a gente veio falando da ociosidade, e também da questão dos semicondutores. Por que essa oscilação tão grande esse ano? Ah, a Volkswagen, assim como outras montadoras, é bom a gente deixar claro, ela sofreu bastante com esse problema que é recorrente ainda, que é a falta de semicondutores no mercado. E isso provocou diversas paradas na montadora, até pelo fato do que a gente acabou de comentar, né? Tantas fábricas, tantos modelos, eventualmente isso pode acontecer mais com eles do que com outras, né? A gente tem que lembrar também que a GM, com o modelo de volume, né? Ficou quase seis meses sem produção lá em Gravataí, onde é produzido o Onix. Mas agora eu acho que com a saída do Voyage e do Gol, isso tende a melhorar. Uma, porque os produtos de volume, né? Digamos assim, saem de cena, e ela, eventualmente, por conta disso, consegue, na teoria, né? Tudo depende nesse mundo dos semicondutores aí. Na nossa teoria, vai dizer. Na nossa teoria, permite com que a empresa consiga gerenciar melhor as entregas, né? E até as montagens dos veículos, né? É bom a gente lembrar também, por exemplo, ninguém assume, mas a gente sabe que muita montadora priorizou os modelos que proporcionam mais rentabilidade quando chegavam os semicondutores de fora, né? Então, bom, se eu tenho um modelo X que me dá uma rentabilidade maior que o modelo Y, eu tenho uma caixa de chips aqui, eu vou montar, eventualmente, o que está, que me dá mais rentabilidade, né? A própria marca em questão aqui, né? Tanto que isso explica muito a oscilação de vendas do T-Cross, do Nivus, e o Gol, repentinamente, tem um aumento muito significativo de vendas. Isso aí é por questões de compromisso também, porque você precisa entregar o carro. Precisa, sem dúvida. Bom, e se o tema aqui é o futuro da Volkswagen, a nova, nova Volkswagen, né, Bruno? A nova, nova Volkswagen. Nós temos que falar de transição energética e também um pouco desse aspecto positivo, que é, temos um investimento de 7 bilhões em curso na Volkswagen localmente. desse aporte, eles estão focando muito em digitalização, que é uma coisa interessante, né? Serviços digitais em obter receitas nessa parte. E eles têm o case recente dos últimos anos do Volksplay, que é essa central multimídia que eles desenvolveram aqui, e vem trazendo uma série de novas camadas, né, de interação, do jeito que o usuário usa e tudo mais. Tem o case do Volkswagen Nivus, que é um projeto nacional que foi para a Europa, então é algo muito interessante. Até o Pablo, assumindo a América do Norte, diz que o desafio dele é muito fazer lá um pouco do que ele fez aqui, né? De trazer essa relevância, de fomentar a engenharia local e, voltando ao investimento, para eu não me perder aqui no meu raciocínio, os 7 bilhões também vão muito para a descarbonização. E aí tem o jeito Volkswagen de descarbonizar. Quais são as apostas aqui, gente? Descarbonizar é bem amplo também, né? Completamente. Aí pode estar envolvido em uma nova motorização, eventualmente motores híbridos, por que não, né? Seguindo uma tendência que outras montadoras estão apostando aqui agora. Acho que basicamente é isso, né? O híbrido flex? Isso, híbrido... A gente fala muito em biocombustível, né? É, sim, então... Bate muito nessa tela. Muito, né? O próprio Pablo, como a Giovana citou, ele, os últimos meses à frente da operação, ele praticamente excursionou por uma série de universidades, institutos aí ligados à produção da cana e ao beneficiamento do etanol, né? Eventualmente, assim como a Estelantes também, né? Está há muito tempo já falando que vai apostar forte em hibridização aqui no Brasil. Talvez a Volkswagen esteja ali no mesmo sentido, né? Sim. Assim, reforçando a aplicação do etanol, né? O híbrido flex, né? Assim como outros montadores já estão fazendo. Vale enfatizar que nos últimos anos, sob a gestão do Pablo, a Vox fez mais de 20 parcerias relacionadas ao etanol, né? Então, de fornecimento, com produtores, e aí tem... Ele participou de uma série de debates, né? Lembra? Da Única, né? Que é a entidade que representa os produtores de cana, né? Enfim, ele gastou bastante tempo, assim, nos últimos meses da passagem dele como CEO aqui na região, sendo esse porta-voz defensor do etanol. Sim. Muito bem. Bom, pessoal, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma rodada ouvindo cada um de vocês sobre o caminho que vocês acham que a organização vai seguir. Vitinho, o que você espera do portfólio de produtos da Vox? Eu acho que pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? Porque são... É o time do Fernando Diniz, né? É bem isso. Porque tendo esses dois produtos importantes saindo de linha, com o Polo chegando, né? Com a versão de entrada no Polo, tem também a questão de eletrificação, porque dizem que vem ID3, ID4, IDBus, nenhum deles está confirmado, estão aqui rodando já faz mais de um ano, não tem nada certo, tá meio nebuloso, né? Assim, não dá para saber muito, pode dar muito certo mesmo, pode fracassar, enfim, não dá para saber muito como vai, o que vai acontecer, né? Eu concordo com o Vitinho, eu acho que é uma... a gente fica na expectativa, eu fico bem na expectativa por causa disso, eu acho que está se abrindo mão de um carro de muito sucesso e meio que se apostando ainda numa coisa incerta. O Polo, eu acho muito incerto se ele vai conseguir pavimentar esse mercado ou se outros rivais vão se fazer, tudo bem que a gente vive uma crise de volume, de entrega, mas assim, GM não é boba, Fiat não é boba, está chegando o Citroën aí com preço muito agressivo, de olho no mercado de venda direto também, a Stellante já deixou isso bem claro. Então, eu acho assim, eu fico na expectativa, eu acho bem arriscado. Claro que pode dar certo, tomara que dê certo, mas eu acho bem arriscado até chegar essa nova leva aí de SUVs compactos de entrada, que aí vamos ver como é que vai se portar a Volkswagen daí em diante. Bom, para passar a régua da minha parte, em termos de... a respeito dos produtos, eu concordo com o Vitor e com o Miragaia. Agora, eu queria falar sobre, assim, encerrar, na verdade, falando sobre o novo CEO, né? Eu acredito que ele vem para arrumar a casa da nova, nova Volkswagen, e aí tem muita coisa para ser feita, como a gente mencionou ao longo desse episódio. Tem essa questão do parque industrial, esse parque industrial hoje ele é adequado para a demanda que existe no mercado, vale lembrar que a produção nacional, ela está abaixo quase abaixo da metade da capacidade instalada, né? Se a gente pensar que o Brasil poderia produzir tempos atrás, podia produzir tempos atrás próximo aí de 4 milhões e meio de unidades, agora está em 2 com muito sacrifício, ainda que tenha pandemia, etc, o patamar é esse, 2 milhões de veículos, será que como está configurada a produção da Volkswagen hoje? Ela vai atender os novos anseios da montadora, e eu acho que o Alexander chega para fazer esse trabalho, entre aspas, puxado, eu ia falar sujo, mas acho que não é puxado. Tem a questão da rede também, a gente tem que lembrar que a Volkswagen foi uma das primeiras montadoras montadoras a trazer elementos digitais para dentro do ponto de venda, antes da gente viver essa loucura que foi a pandemia, a gente lembra, Giovana, no seu último salão, eles apresentaram no stand deles aquele óculos de realidade virtual, e a ideia da empresa era que vendedores pudessem até o cliente, o conceito de loja física já perdia um pouco da sua principal característica, que é essa questão do showroom, do cliente ter que ir até a concessionária, então tem esses dois pontos, o ponto de vista industrial, ele chega para eventualmente cortar custos e reestruturar a área industrial, e na rede, por que não, também encabeçar uma reestruturação, transformando a rede em algo mais digital ainda, e por que não, menos custoso, porque a gente sabe que ponto de venda é algo que é muito oneroso, tem muito custo para o concessionário manter, e vamos ver como é que isso vai se desenhar daqui para frente, a partir agora da nova gestão. Perfeito. Bom, falamos de alguns pontos, certamente deixamos uma série de pontos de fora, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer um inédito momento bullying, e pedir para o Fernando Miragaya falar Volkswagen. Mira, queremos ouvir. Volkswagen. Gente, estranho, eu quero saber a opinião de quem está nos ouvindo, se é Volkswagen ou Volkswagen. Em minha defesa, o Vitinho já me defendeu, todo carioca fala Volkswagen. Desculpa, comunidade alemã. Desculpa por isso. A maior, é, a maior ofensa que a gente está fazendo a Volkswagen nesse episódio é falar Volkswagen, Volkswagen, será? Bom, vamos aguardar. Vou corrigir para a próxima. Tá bom, gente, obrigada, ficamos por aqui, queremos muito saber o que vocês aí que estão nos escutando, nos assistindo, acharam. É, é isso, gente, obrigada. Obrigado, Giovana, mais uma vez, um abraço a você, ao Miragaya, ao Vitinho, e a quem nos está assistindo e ouvindo. Obrigado, Giovana, um abraço a todos vocês, e até a próxima. Obrigado, Gi, mais uma vez, abraço a todos aí, Bruno, Vitinho, toda a equipe aqui da técnica, e todos os ouvintes e espectadores. Muito bom, espero ter essa mesa cheia mais vezes aqui no radar. Valeu, pessoal. Obrigado, Giovana, um abraço a todos vocês, e até a próxima.